Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Veroni. A atividade de hoje é muito legal. É meio uma op-art. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma folha sulfite, dividir ela certinho no meio sem dobrar, usando a régua. Messa e faça uma cruz no meio. Olha só um X aqui. Bem certinho no meio. Aí você vai pegar a régua, você vai marcar. Do centro. O centro, imagina que vai sempre o zero. Vai marcar de 1 e 1 centímetro. Até chegar no 10 centímetros. Lembrando que o zero a gente não conta, hein? Ó, 10 centímetros. Aí eu vou virar pra cá. Olha o meu cachorrinho. 1, 2, 3. Esses pontos têm que ser bem pequenos em cima da linha. Não pode ser traço grande, senão você erra. Aí tem que refazer o trabalho. Vou vir aqui de novo. Aqui eu vou marcar também mais 10. E agora, mais 10. Faça com lapiseira pra dar certinho. Bom, então esse aqui é o último número, o último traço. Esse é o último daqui, esse é o último, esse é o último. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma caneta pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Eu vou pegar o último traço aqui, vou ligar com o primeiro traço dessa linha aqui. O penúltimo traço aqui, eu vou ligar com o segundo traço aqui. Terceiro traço aqui, eu vou ligar com o terceiro traço alto. E aí vai ainda, o conto tá aqui, vai seguindo, ó. Olha só. Olha que bacana. Só usei linhas retas e dei o formato de linhas curvas. Agora eu vou fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz nesse lado, certinho no centro. Galera, não tente fazer fora, ó. Certinho. Por isso tem que ir bem, fazer um pontinho bem pequeno em cima da linha. Ah, eu errei. Pulei um. Começa a fazer tudo de novo. Olha que bacana que ficou. Agora, a mesma coisa. Daqui, o último aqui, com o primeiro aqui. Aqui. A mesma coisa desse lado agora. O último ali, com o primeiro aqui. Já fiz a primeira coisa. Não entrei, com o primeiro aqui. Tá ligado. Entendi. Entendi. Então, tina. Tina. Tina obrigada. Tina obrigada. Tina obrigada. Tina obrigada. Tina obrigada. Tina waren um para o seguinte, Pronto! Feito daí, agora nós vamos colorir ele. Aponta bem mesmo o lápis, certo? Deixa eu pegar meu apontador. Aponta bem mesmo o lápis. Não pode pintar tudo de uma cor só, não pode. Cada um vai criar a sua pintura. Isso aqui depois você vai poder colocar até no quadro. Fica lindo. Olha só, o meu eu vou deixar mais clarinho o meio. Aqui eu vou vir em diagonal. Pode usar quantas cores você quiser. Ok. Cuidado para não borrar. Tudo bem? Bom, aí você fala, eu quero usar outra cor. Posso misturar as cores? Pode. Olha que bonito. Passar um laranja em cima desse, como fica bonito. Destaca. Posso vir com laranja aqui também. Laranja. Olha lá. Tudo bem, galera? Bom, caprichem no trabalho de vocês. Pique todo o desenho. Não tenham pressa para não borrar. Lembrando, parte mais importante. Em cima da linha, quando você fazer o pontinho, faz um pontinho pequenininho. Não faça traço. Isso é errado, porque às vezes você liga em lugares diferentes e fica aquela marca feia aqui no meio. Tudo bem? Bom, uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Divirta-se. Tchau. Tchau. Tchau.